Nada é mais frustrante do que passar tempo se esforçando, conversando com o potencial cliente e, no final, não fechar a venda. Hoje eu vou te ensinar as três habilidades mais importantes para você fechar uma venda. Se você é um empreendedor e quer ter sucesso, se você é um vendedor, presta atenção, porque isso aqui vai mudar o teu nível de jogo. Veja bem, a maioria das pessoas não sabe se comunicar, poucas pessoas sabem vender e quase ninguém sabe fechar uma venda. Se você é um vendedor, por mais que você tenha uma remuneração fixa para atender o potencial cliente, a grana, o dinheiro, só vai para o seu bolso no momento que você fecha um negócio. Talvez o fechamento da tua empresa aconteça depois de uma apresentação de uma proposta, talvez ela aconteça num telefone, talvez aconteça na sua loja, talvez aconteça num showroom. Não importa exatamente onde a venda está sendo efetivada. O que importa é você entender muito bem que essas três habilidades levam a sua capacidade de converter um completo desconhecido em cliente em um próximo nível. A maioria dos vendedores não entende isso. Talvez você seja muito bom em fazer prospecção por telefone, talvez você seja bom em utilizar o LinkedIn, ou você tenha conseguido criar boas oportunidades qualificadas no último evento que você foi. Agora, o que acontece? Nada acontece até o momento que você fecha a venda. Você tem um contrato assinado, que o cliente te pede, por favor, me diz qual é o número do Pix para fazer o depósito. Nada muda se você não entender essas três habilidades que eu vou compartilhar contigo agora. Porque se você não estiver fechando o negócio, não adianta gerar oportunidade, agendar reunião ou nem mesmo fazer demonstração da tua solução. Primeira habilidade, a capacidade de se colocar no lugar do cliente. Imagina que você vende um produto que está muito disponível. A gente chama isso de commodity. Onde ele consegue comprar pelo quilo, ou então que não existe uma grande diferença entre o que você está oferecendo e o teu concorrente oferece. Não adianta. Não é a característica, não é o preço, não é o prazo de entrega, não é nenhuma característica do teu produto que vai fazer a diferença entre o teu potencial cliente escolher você como fornecedor. O que vai fazer a diferença é você conseguir efetivamente se colocar no lugar dele. Entendeu por que ele está falando contigo? Por que ele está buscando um novo fornecedor? Por que ele está disposto a pagar para você? Quando exatamente ele começou a passar pelo problema que ele está buscando resolver? E quais são as suas motivações? Quando você inverte a posição, em vez de oferecer o produto, mas você passa a escutar e se colocar no lugar do teu cliente de maneira efetiva, entendendo o problema que ele está passando, o que está incomodando ele, o que está tirando do sono dele, por que ele não consegue continuar da maneira como ele estava antes de falar contigo, é o que vai fazer uma grande diferença te permitindo fechar esse negócio. Agora tem um outro ponto. Pode ser que você esteja vendendo um produto de alto valor agregado, um produto caro, que exige um grande investimento. A maioria dos vendedores acha que o que faz diferença é o quanto ele sabe, mas não é o quanto que você sabe que muda o jogo no momento de fazer um cliente assinar um grande contrato. E sim o quanto você faz o cliente entender a sua atual condição. O grande papel de se colocar no lugar do cliente é fazer as perguntas certas, gerando reflexão. E a partir dessa reflexão, fazendo com que o teu cliente conclua o ponto central da tua negociação. Você acabou de apresentar a melhor opção disponível para ele. Nesse ponto que a gente entra na segunda habilidade. A segunda habilidade é a tua capacidade de fazer perguntas e descobrir os desafios e os problemas pelos quais o seu cliente está passando agora. Tem um ponto central. Não existe venda se não existir dor. O seu cliente só paga para você porque ele percebe que a situação atual que ele se encontra ela não é suportável. Ele não consegue se manter nessa situação. Agora, a maioria dos vendedores fala muito, escuta pouco e praticamente não pergunta. Ele acredita que o cliente vai comprar pelos seus motivos ou pelas suas justificativas e não pela situação ou cenário que o cliente se encontra nesse momento. Existe uma grande chance de você estar perdendo venda agora por não saber fazer um bom diagnóstico. É fundamental que você saiba fazer as perguntas certas, fazer as provocações, fazer o seu cliente refletir sobre o atual momento dele e jamais, jamais, em hipótese nenhuma, fazer afirmações. Na minha opinião, a melhor técnica que existe para fazer um diagnóstico de um negócio e entender o cenário do cliente num nível de profundidade que muitas vezes nem o cliente sabe da situação que está passando é a metodologia chamada spin seller. Eu já gravei um vídeo completo explicando como é que você usa as perguntas de situação, as perguntas de problema, as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade. E como é que você separa entre as perguntas abertas onde você pergunta como é a sua operação comercial e as perguntas fechadas. Quer dizer que a sua operação comercial nesse momento não bate vendas? Esse vídeo completo vai estar na descrição desse episódio. Você pode ir lá e assistir assim que a gente acabar de falar sobre a última habilidade. Agora, como é que eu sei, Thiago, se eu estou sabendo fazer diagnóstico ou não? Pega as oportunidades que você negociou recentemente. Analisa cada uma das vendas que você fez. lista ao lado desse cliente. Coloca o nome do cliente e o problema que ele estava passando. Se você não conseguir fazer isso com a maior parte das oportunidades que você está atendendo, é um sinal claro que você possui um problema de diagnóstico e isso está te fazendo deixar muito dinheiro na mesa. Agora que você aprendeu a fazer diagnóstico, agora que você aprendeu a se colocar no lugar do cliente, só tem uma coisa que pode te impedir de fazer mais dinheiro e é a capacidade de lidar com objeções. Essa é a terceira habilidade, mas é a habilidade mais escassa dentro dos departamentos comerciais. Eu consigo contar nos dedos de uma mão a quantidade de vendedores que eu conheço que sabem de maneira efetiva retirar objeções. Como eu sei se eu estou tendo um problema com objeções ou não? Bom, lista para mim aí. De novo, volta para o papel e caneta e me conta. Nas últimas semanas, quantos clientes chegaram para você e falaram está caro? Quantos clientes chegaram para você e falaram eu preciso conversar com a minha mulher ou preciso conversar com o meu sócio ou preciso conversar com alguém que não está aqui nesse momento? Ou a terceira pessoa ou a terceira objeção mais comum? Eu preciso de um pouco mais de tempo. Vou precisar pensar, vou precisar refletir. E eu acho que não é o momento de eu tomar essa decisão agora. Se você ouviu qualquer uma dessas histórias, se um cliente falou para você de maneira explícita cada um desses pontos ou se ele parou de te responder e simplesmente sumiu, existe uma chance grande de você estar sofrendo desse problema. Agora, tem uma coisa que a maior parte dos treinadores de vendas e dos gurus de vendas ensinam errado. Eles ensinam para você de que você precisa retirar objeções. Na verdade, não existe retirar objeções. Se você está retirando objeção, você está fazendo errado. Você está gastando muita energia. É como se você estivesse em um jogo de futebol tendo que correr atrás da bola o tempo inteiro para recuperar a bola para o seu time. No lugar de você ficar na defensiva, esperando a objeção surgir para poder se defender ou então de você ficar na sua zaga esperando que o ataque chegue, então a gente ir para o ataque e fazer isso de uma maneira correta. Diferente da forma como a maior parte dos gurus fala que funciona. A terceira habilidade é retirar objeções. Ela não está condicionada a esperar a objeção surgir para você resolver. Ela está condicionada para você eliminar antes mesmo que ela possa surgir na cabeça do seu cliente. Ao longo do seu atendimento comercial, você vai gerar insumos e informações que vão colocar o cliente em uma posição que ele simplesmente não pode fugir. No lugar de você simplesmente sair falando sobre o seu produto, antes de você demonstrar qualquer capacidade daquilo que você vende, você pergunta para o teu cliente é uma prioridade resolver esse problema? E se é uma prioridade, por que é uma prioridade? Por que você está buscando isso agora? Se o cliente chega para você e fala não, eu preciso do seu sistema ou eu preciso da sua agência ou eu preciso da sua empresa porque nesse momento eu estou perdendo muito dinheiro por causa disso. Pronto. Ele já não pode mais falar que vai esperar um pouco de tempo ou que um pouco mais para frente ele toma a decisão de te contratar. Outra pessoa participa da decisão além de você, ele vai chegar e vai falar não, minha esposa, por que a gente não traz a sua esposa junto para esse bate-papo? Já que ela é importante nessa decisão? Ou se ele chegar para você e falar não, eu preciso consultar o meu sócio porque aqui na minha empresa a gente toma a decisão junto. Perfeito. Na nossa próxima reunião o seu sócio tem que estar junto. Inclusive, eu estou aqui para te ajudar a convencer ele. Se você for lá conversar com ele sozinho, a chance de você não conseguir é muito grande. Se você trouxer ele para o nosso próximo bate-papo eu vou te dar ferramentas e subsídios para ficar mais fácil trazê-lo para o nosso lado. Por último, grana. Olha, está caro demais ou eu não tenho dinheiro para isso? Durante as suas perguntas, durante o momento que você se coloca no lugar do teu cliente ou faz o diagnóstico, você vai perguntar qual é a tua expectativa de investimento? Porque na verdade não existe estar caro ou estar barato. O cliente sempre olha isso por uma perspectiva comparando em relação a alguma outra coisa que ele analisou. Quando você faz um diagnóstico bem feito e pergunta o quanto você espera investir na tua solução, se o cliente chegar para você e falar que o valor que ele espera investir está muito fora do quanto custa o teu produto ou o teu serviço, você já elimina e já termina o atendimento ali. Desculpa, nesse momento eu não tenho nenhuma solução para você. Se a tua empresa, por exemplo, fatura menos de um milhão de reais, eu não tenho nada para te vender porque todas as minhas soluções são para empresas que faturam mais de um milhão de reais. E eu estou falando disso de maneira transparente, de maneira honesta. Se esse é o teu cenário, tudo que eu quero é apenas gerar valor e te ajudar. Num próximo momento, quando a tua empresa ficar um pouco maior e você é capaz de te levar para o Growth 10x ou para a inerção Growth Machine ou para qualquer outra solução que a gente tem. Inclusive, estou deixando o link para você conhecer a nossa imersão onde durante três dias eu vou te mostrar exatamente como é que você aplica essas três habilidades e como é que você desenvolve outras capacidades que vão fazer a tua empresa ganhar mais dinheiro. Agora eu vou te falar. Entender e desenvolver essas três habilidades fez com que eu ajudasse mais de mil empresas a gerar 1.7 bilhões de reais em novas receitas. Quando você domina isso aqui, o teu jogo muda de nível. E não tenho dúvida, feitas combinando essas três habilidades pode te fazer levar o teu negócio para um nível de faturamento que hoje você não tem. E você pode conferir como fazer isso nesse vídeo que eu fiz aqui explicando exatamente como você tem um script infalível de ligação.